No Boi Forte de hoje vamos falar sobre as estratégias e técnicas para manejo do pasto a partir de práticas adequadas. É importante ter cuidado com a adubação da terra para ter ganho de eficiência e aumento da produtividade. Sobre esse assunto nós vamos conversar com a pesquisadora Embrapa Cerrados, a doutora Giovanna Maciel. Seja bem-vinda aqui ao Agromais. Oi, Thalita. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Prazer é todo nosso, doutora Giovanna. Importante falarmos sobre o pasto. Aproveito para te perguntar quais são as inovações tecnológicas que possibilitaram ao produtor poder cuidar mais do solo. As inovações tecnológicas que nós temos, elas foram produzidas, eu diria, nos últimos 30, 40 anos. Através do melhoramento genético dos capins, a gente teve uma evolução com relação às espécies forrageiras. Através de estratégias de manejo de pastagem, de manejo de adubação, que possibilitaram um aumento na produtividade. Isso a gente vem observando ao longo do tempo. Então, o que a gente observa? Que está tendo um aumento do rebanho e uma diminuição da área de pastagens. Isso só foi possível devido a inúmeras tecnologias. Dentre elas, o melhoramento genético do capim, o melhoramento genético do rebanho, o manejo melhor, o manejo correto da adubação, o manejo correto das pastagens e manejo sanitário. Enfim, uma série de inovações tecnológicas de tempos até maiores do que atuais, dos últimos 20, 30 anos. Doutora Giovana, como se faz uma adubação correta? Então, essa pergunta, eu não consigo te responder assim, como uma receita de bolo, porque depende da qualidade do solo. Então, a gente tem que saber, a gente faz uma análise química desse solo e com base nesses resultados, e depois que você faz um planejamento da meta da sua produção, para o que você quer? Você quer uma alta produtividade? Você quer uma alta taxa de lotação? Você vai fazer integração lavoura-pecuária? É quando você também planta lavoura para melhorar a sua pastagem? Então, dependendo da análise química do solo e do seu planejamento, para o que você quer, qual meta você quer atingir, a gente, então, preconiza diversos manejos de adubação. Se o solo precisa ser corrigido com relação à acidez, o que normalmente é necessário nos solos do cerrado. Nossos solos são ácidos, por natureza, então, normalmente é necessário fazer a calagem e a correção com fósforo. Nossos solos são muito pobres em fósforo, é natural que seja assim, né? Então, essa correção é gradativa e até que você consiga atingir a sua produtividade máxima. Cada caso é um caso e o Brasil tem dimensões aí continentais. É claro que é impossível, de fato, generalizar mesmo, mas esses cuidados são extremamente importantes. Essa análise para ser mais assertivo. Com o custo mais acessível de insumos, qual é a nossa realidade hoje? Todo produtor rural, ele consegue ter esse processo, esse cuidado com o pasto? Então, Thalita, um negócio assim que me preocupa, às vezes a gente pensa muito no uso de insumos, achando que talvez seja a solução dos nossos problemas, do problema do pecuarista. E, na verdade, não é só o uso de insumos que talvez seja o necessário para tirar ele daquela inércia. O fato dele fazer um manejo correto do pasto, dele colher aquele pasto bem colhido, a gente tem que pensar, eu queria que o pecuarista pensasse que o pasto dele é uma lavoura e ela deve ser bem colhida. Assim como um agricultor, vamos dar um exemplo, um agricultor que planta milho, soja, ele quer colher o máximo que ele conseguir. Ele faz tudo corretamente para, na hora da colheita, ele colher muito. E com o pasto deveria se ter esse pensamento. Então, fazer tudo bem feito e colher bem. Se ele aprender a colher bem o pasto, seja dividindo em piquetes para tentar melhorar o pastejo, os animais, eles pastejam, eles são seletivos. Então, assim, se o piquete é muito grande, o pastejo fica comprometido, ele fica heterogêneo, vai ter área que vai ter capim mais alta, área que vai ter capim mais baixa. Então, a divisão em piquetes menores consegue melhorar isso, dar uma homogeneizada no pastejo. Então, você consegue controlar a altura melhor de pastejo, que é uma estratégia muito boa de manejo, pela altura. A gente tem para as variedades de capim, a altura de entrada e a altura de saída, e para os pastejos contínuos, uma altura que deve permanecer esse passo. Se o pecuarista conseguir entender isso e fazer isso bem feito, aí sim ele pode pensar em intensificar, em melhorar o uso de insumos. Não adianta ele, eu não sei se eu consegui, vocês me entenderem, se não adianta ele aplicar insumo, um adubo, um nitrogênio, se ele não consegue ainda colher bem. Doutora Giovanna, o que acontece? Quais são as consequências caso o produtor não cuide desse pasto? Como é possível evitar a degradação, ter esse sistema de atenção de fato? A consequência desse pasto é um boi, um gado bem nutrido. Então, a atenção, ela deve sim se voltar para aquele pasto, para aquele capim. Então, o que pode acontecer? Quais são as consequências caso esse pasto, esse espaço fique descuidado? É um processo, um processo que começa o seguinte, a gente forma um pasto, suponhamos que o pasto foi bem formado, com correção do solo adequada e a adubação de implantação ok. Imagine você que o animal pastejando, ele vai retirando esses nutrientes através do capim. O nutriente vem do solo, forma as folhas, através do processo fotossintético e aí vai ocorrendo o pastejo. Aquele capim cheio de nutrientes que veio do solo vai se tornando, virando produto animal, seja carne ou leite. Então, vai saindo dali o fósforo, o enxofre, o cálcio, o magnésio, virando produto animal. Então, o que eu estou falando para você? Que vai tendo extração de nutrientes do solo. O solo vai ficando empobrecido, do ponto de vista de qualidade química. E é uma, como eu te falo, uma bola de neve, vai aumentando o problema. Então, a qualidade química, que são os nutrientes, vai ficando pior. A qualidade física e, por fim, também até a qualidade biológica desse solo vai sendo comprometida. Então, o ideal é que haja uma reposição de nutrientes ao longo da vida útil desse pasto. De tempos em tempos, temos que fazer uma adubação fosfatada, também a reposição de enxofre, de cálcio. E o nitrogênio, ele é muito importante para as gramíneas tropicais. Ele consegue dar uma explosão de produção, principalmente no período chuvoso. Então, é recomendado o uso, desde que o produtor, como eu falei antes, ele já saiba colher muito bem esse pasto, já saiba manejar o pastejo muito bem. Então, é ideal que ele já consiga repôs os nutrientes. Com essa reposição, conseguimos, então, uma produtividade animal adequada. E que, pensando na relação custo-benefício, isso se paga, né? A gente pensa que a média brasileira de produção é 4 arrobas por hectare ano. Num pasto bem manejado, a gente chega de 12 a 20 arrobas por hectare ano. Se não houver essa reposição de nutrientes, né? Que foi a sua pergunta. O que vai acontecendo? O solo vai ficando empobrecido, vai ficando fraco. A capacidade desse capim reprotar, produzir folha, ela vai ficando muito comprometida. Então, vai abrindo espaço, vai aparecendo solo descoberto, né? O capim, ele vai morrendo, vai aparecendo solo descoberto, vai aparecendo planta invasora, vai aparecendo cupim. O cupim, né? Aqueles cupins de pontículo, é um indicativo de solo ácido. Então, quando a gente vê um pasto que tem a presença de cupins, com certeza ele está precisando corrigir a acidez com o uso da calagem. Por fim, vai tendo até um processo erosivo, né? Esse é o pior, é o cenário pior da degradação dos pastagens, né? Quando vem erosão do solo. Ali já chegou, assim, no limite, não pode deixar passar daquilo ali. O processo de recuperação vai ficando muito caro quando chega nesse ponto. Então, assim, o ideal é que tenhamos essa reposição de nutrientes mais no início desse processo de degradação, né? Então, assim, se a gente investir, quando o solo ali está ficando empobrecido, fica muito mais barato do que a gente ter que recuperar o solo que já esteja com problema de erosão, né? Perda de solo. Então, assim, a gente sempre tenta não chegar nesse limite, né? Nesse ponto crítico. Embora isso aconteça, é um cenário normal nas nossas pastagens, né? É aquele ditado, né, doutora Giovanna? É melhor prevenir do que remediar. A senhora falou sobre esse termo vida útil. Em algum momento, o solo, o pasto, ele torna-se absolutamente esgotado, a ponto de não ser mais produtivo? Olha, quando se ocorrer um processo erosivo muito intenso, muito intenso, com a perda da camada, daquela camada produtiva ali, né? A perda do horizonte A, que a gente chama, os nossos solos do Cerrado, eles são muito profundos, em torno de dois metros ou mais, né? Então, assim, não é fácil chegar nesse ponto, mas sim, chega. Se tiver um, naqueles processos erosivos que causam as rossorocas, por exemplo, ele vai se tornando muito difícil de produzir. É problema físico, né? Impedimento físico. O solo também, ele não se agrega, né? Ele não se sustenta, ele não segura. Então, realmente, ele fica quase que improdutivo. Então, assim, realmente, a gente não pode deixar isso acontecer. Lógico que a topografia do terreno também contribui para isso, né? A gente pensar numa topografia muito acedentada, o processo erosivo, ele é um processo natural. É natural que o que está em cima, né? Com a gravidade, chuva e etc., ele desmorone. Isso acontece, a gente pode ver morros super vegetados que despencam. E também, agora, principalmente, quando tem uma área antropizada, né? Uma área que é acedentada. E não deveria ser antropizada e é antropizada, né? O homem vai lá, desmata e tenta produzir ali. É normal também esse processo erosivo acontecer mais rapidamente. E aí, eu acho que chega nesse limite que você me perguntou mais rápido também, né? Então, em áreas mais planas, a gente não observa isso com frequência, não. Mas em áreas muito acedentadas, isso ocorre. São áreas que não deveriam estar sendo trabalhadas, né? Doutora Giovanna, como cuidar do pasto, tendo em vista as variações climáticas? Por exemplo, nós estamos aqui no Centro-Oeste, em pleno período de seca. A gente sabe que a paisagem fica acinzentada, não tem chuva. Chuva mesmo aqui, por exemplo, em Brasília, é só lá para o final de setembro, outubro. Então, o pasto, como que ele reage? Como que o produtor pode se precaver, tendo em vista as variações climáticas? Que, apesar de serem variáveis, por exemplo, a gente tem previsão de geada no sul do Brasil para esses dias por agora. Apesar de ser variável, é um pouco previsível. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, a gente sabe que a gente está no período de seca e sabe quando vai começar o período chuvoso. Como o pasto se comporta em relação a isso? Então, Thalita, você falou um negócio que é bacana. É previsível, todo ano vai acontecer a seca. Ela não vai falhar, né? Todos os anos a gente tem, a gente sabe o período que isso acontece. A estratégia de manejo do pasto para o nosso Brasil central, né? Seria a gente passar pela seca com menos dificuldade, né? Então, tem inúmeras estratégias que a gente poderia estar lançando mão e estar diminuindo essa diminuição da oferta de capim nesse período crítico, né? A gente pode falar aqui da conservação de forragem, né? Que seria a técnica de conservar milho na forma de silagem. É o milho verde, né? A gente fica, faz o processo e tem a silagem. O processo de fenação também. E, então, fornecer isso aos animais no período seco. Eu digo que a gente fica... No Brasil, a gente é mal acostumado porque... O que acontece? A gente tem uma massa seca, de péssima qualidade, mas pelo menos tem para fornecer aos animais nesse período. A gente tendo uma boa estratégia de suplementação proteica, né? O animal consegue comer aquela massa seca e transformar aquilo ali em produto animal. Mas, assim, tem outras estratégias também, além da conservação de volumoso, né? Que seria, por exemplo, a integração lavoura-pecuária. Se a gente pegar uma porcentagem, uma área pequena da propriedade ali, 15%, 20%, todo ano, e plantar um milho com capim ali no outubro, né? Outubro, novembro, quando começam as chuvas, nós colheríamos esse milho, seja para fazer silagem ou seja o milho-grão, para fornecer aos animais ou para vender. Aí tem que ver o que compensa para esse pecuarista. Nós teríamos, então, um pasto formado após a colheita desse milho ali no mês de abril, maio. Entrada da seca, né? Que eu estou falando. Maio, a gente já para as chuvas. Abril, maio, para as chuvas. A gente tem um pasto novo, recém-formado. Esse pasto, ele vai estar verde, com uma qualidade nutricional muito grande. em relação aos pastos secos dos piquetes vizinhos, né? Vamos imaginar uma propriedade, a gente pegou ali 15% e investiu nessa tecnologia. Então, assim, a gente vai entrar na seca com o pasto verde. Os outros pastos antigos, a gente tem que fazer um manejo também de tentar entrar com eles na seca um pouco melhor. Então, assim, ter uma adubação nitrogenada no final do período chuvoso, para tentar que esse pasto produza um pouquinho de folha a mais. e a gente entra na seca com o pasto um pouco melhor. Então, umas estratégias básicas para tentar diminuir o efeito do clima, da sazonalidade, e agora no período chuvoso, o capim faz isso. Então, a gente tem que tentar subir essa curva através dessas estratégias, né? Eu acho que a diversificação também de capim dentro da propriedade, né? Dentro da mesma propriedade, ter várias espécies forrageiras. Então, assim, a gente pensa nos pânicos, né? Que é aqueles capim da família do Mombasa, do Tanzânia, para serem usados intensivamente no período chuvoso, que é quando eles produzem muito. E pensamos na braquiária para serem usadas no período seco. Então, assim, a estratégia seria usar um capim altamente produtivo, independente da condição climática, né? Seria o pânico, e chega na seca, a gente migra com os animais para as passagens de braquiária. Estarão vedadas, esperando a entrada dos animais. É uma estratégia muito boa e que funciona muito bem. Doutora Giovanna, ainda sobre esse período de seca, nós sabemos que nessa época, especialmente no cerrado, o fogo é algo bastante recorrente. Seja natural ou seja provocado, é algo que a gente vê acontecendo com frequência. Quais são os impactos do incêndio, do fogo, das chamas, para o pasto? É uma ocorrência muito triste, né? Se a gente parar para pensar, a devastação é impressionante. Então, aquilo ali, ele prejudica demais a camada superficial do solo. Do ponto de vista biológico, a gente imagina que ele tem uma camada viva, né? Cheia de micro-organismos, de a macrofauna, né? Insetos um pouquinho maiores, minhocas. Então, aquilo ali tudo morre, né? O capim também acaba e a vegetação, se tiver alguma coisa, também ela é devastada. A gente tem uma falsa impressão de que... Porque a hora que ocorre a primeira chuva, vem um brotinho verde, muito bonito, e nós temos uma falsa impressão de que o fogo, talvez, tenha sido benéfico. No entanto, aquilo ali não tem uma... Como que eu te falo? Longevidade, né? Porque ele prejudicou tanto o sistema como o todo, o solo, o sistema total, né? E aquilo ali tem aquela brotação verde, porque os nossos materiais, os nossos capim, o cerrado, ele é muito resiliente, né? O cerrado, ele foi evoluindo junto com o fogo. Como você falou, ele pega até fogo espontâneo. Então, ele tem uma capacidade de regenerar muito grande após uma queimada. Os nossos materiais, os capim tropicais, de certa forma, também se regeneram. No entanto, a gente percebe que ele diminui a vida útil dele ao longo do tempo, né? A queimada, realmente, ela não é bem-vinda. Tenho certeza que pecuaristas, a gente não pode generalizar, tenho certeza que prejudica muito a vida deles, eles não fazem uso dessa tecnologia atualmente, ela já foi usada no passado, mas, atualmente, o pecuarista, ele não lança a mão dessa tecnologia porque, afinal de contas, ele fica sem alimento para os animais dele, né? É um problema muito grande esse tipo de ocorrência. Doutora Giovanna, em algum momento da nossa conversa aqui, a senhora falou sobre melhoramento genético do capim. Importante a gente falar sobre as tecnologias, os novos estudos, a gente sabe que a Embrapa trabalha nesse sentido, né? A Universidade, a Academia, de modo geral, traz inovações nesse sentido. Esse melhoramento do genético do capim, ele permite maior diversidade para o produtor? Isso, de fato, chega para quem precisa, que é lá na pastagem, lá no produtor, na fazenda? Talita, boa pergunta. De fato, isso aí chega, graças a Deus. A Embrapa tem um programa de melhoramento genético de capim muito grande, né? Principalmente, dos gêneros mais usados, né? Os principais seriam as braquiárias e os pânicos, mas também temos de capim elefante, de páscoa, andropó, que é um material muito importante para a região aí do centro-oeste, na região do Tocantins. É um material super produtivo e rústico, né? Ele tolera um solo um pouquinho de média e baixa fertilidade, produzindo relativamente bem no período chuvoso, principalmente. Temos o programa de melhoramento em leguminosas, como estilosantes, o feijão guandu. Então, assim, o portfólio forrageiro da Embrapa é muito grande e consegue, de fato, atender as necessidades do país. Logicamente, temos outros capim que estão no nosso banco genético e que também são muito bons. Atualmente, os principais, como eu te falei, a braquiária e pânico, de fato, eles atendem pensando na nossa região do Cerrado, ele, de fato, eles atendem esse manejo que eu falei da diversificação do pasto dentro da propriedade. Essa diversificação, além de tentar corrigir esse problema do efeito do clima, ele também é indicado para a gente corrigir o problema de ataque de pragas. Por exemplo, as cigarrinhas, as pastagens, é um problema sério. Então, se você tem um capim que é resistente na tua fazenda e um que não é, você não vai ter um problema generalizado na propriedade inteira. Se houver um ataque de cigarrinhas, que é muito comum, a gente tem problema seríssimo. Então, assim, nós temos uma associação de produtores dos produtores de semente desses capims que nos apoiam financeiramente na pesquisa para o melhoramento e eles são incumbidos então de produzir essa semente e vender e fazer isso chegar ao produtor. Então, tem produtores espalhados em todo o cerrado, inclusive na região norte, norte do Mato Grosso, já na região ali transição cerrado-Amazônia. Então, temos sim a condição de fazer esses materiais chegarem na propriedade e o produtor tirar o proveito desse fruto, desse trabalho tão longo, que é o melhoramento genético. Doutora Giovanna, a senhora diz que não é receita de bolo, de fato não é, e eu sei que a senhora é pesquisadora da Embrapa Cerrados, mas é importante a gente contextualizar o capim, o pasto, nos diferentes biomas do Brasil. Falamos bastante aqui do Centro-Oeste, especialmente do Cerrado, de como que o pasto se comporta. se a gente pudesse dar um panorama geral no Brasil em relação ao pasto, a gente pode falar que em algum lugar é de melhor qualidade, das deficiências de cada região? É lógico, que muda, nós temos, por exemplo, vamos pensar no bioma Mata Atlântica, lá é muito mais úmido, chove muito mais, então, assim, esse efeito, esse risco climático que a gente tem aqui no Cerrado, lá é bem diminuído, inclusive as espécies forrageiras indicadas ou que produzem bem lá são diferentes, né? No Pampa, nós temos gramíneas nativas super nutritivas que fazem produzir uma carne e um leite de excelente qualidade. Na Amazônia, também, nós temos um volume de chuva muito grande, tem região que chove 3 mil milímetros, inclusive, até a espécie forrageira indicada para plantar nessas condições, tem que ser adequada a receber esse volume de chuva e ter um solo que seja bem drenado ou que, se não for bem drenado, que capim que vai plantar nessa região. Então, sim, tem muita diferença entre os biomas e que capim será indicado para cada região. A gente teve um problema, a gente tem um problema sério, por exemplo, na região norte, que chama morte súbita do braquearão, né? É uma síndrome que a braqueária morandu, ele morre, é um conjunto de fatores que causa isso, inclusive, o ataque de cigarrinhas e, inclusive, também, o solo temporariamente alagado. Então, assim, o que se detectou? É plantar outra espécie que consiga produzir nessa situação. uma espécie que o pessoal tem plantado bastante, por exemplo, é o capim bombasso. Ele aguenta um pouquinho, ele tolera um pouquinho desse solo encharcado temporariamente. No cerrado, também, a gente, às vezes, generaliza, mas o cerrado, ele também tem diferenças, né? A gente pensa no cerrado que divide com o semiárido, é um cerrado muito mais seco. Então, que capim que a gente planta ali, que manejo que a gente dá naquela situação, né? Então, é diferente. O cerrado que divide ali com a Amazônia, ali na região do Maranhão, já é mais úmido. Então, é outro tipo de capim. A gente tem que conhecer muito bem a região para poder indicar e ter um maior sucesso, vamos falar assim, né? A Embrapa, hoje, tem materiais disponíveis para a média e alta, baixa, média e alta tecnologia, né? Então, de acordo com a capacidade tecnológica daquele produtor, ele escolhe um material. Então, a gente pensa na capacidade tecnológica do produtor, a gente pensa na condição climática, no tipo de solo e na meta de produção, né? O que ele quer, né? Então, temos capim, por exemplo, você quer uma alta taxa de lotação, principalmente no período chuvoso, vamos pensar assim, então, capim do gênero pânico, que você consegue colocar muito animal, ganhar muito peso, chega na época do período seco, a gente tira esses animais do pânico e coloca nas braquiárias, né? As braquiárias, elas aguentam um pouquinho mais o tempo seco e também temos materiais importantes aí como o nosso antigo braquiarão e os materiais recentes como piatã, paiaguás, que também permitem um desempenho animal muito grande ainda, né? No período seco, eu quero dizer. Então, assim, tem muita diferença, inclusive, né? Como eu falei, dentro do mesmo bioma, que a gente tem que pensar e escolher as cultivares corretas, né? E o manejo melhor. Doutora Giovana Maciel, tínhamos aqui várias outras perguntas para continuar a nossa conversa, mas o nosso tempo é curto, por isso eu agradeço imensamente a sua gentileza de ter nos concedido essa entrevista. Seja sempre muito bem-vindo e até a próxima. Eu agradeço muito a oportunidade, Thalita, e espero ter contribuído. Bom, e esse foi mais um Boi Forte, nós falamos sobre as técnicas de manejo do pasto. A gente se encontra, até mais! Boi Forte, 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 Obrigado.